O que é que está com o Doutor Pachim? Eu mandou você ligar Assim tá eu Eu mandou você ligar Atenção! Atenção! Olha o pega forte pra vocês! Um, dois! Um! 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 E você? Um! E você? Se ninguém me dá igual a tua padinha Tudo bem na mão do meu rastinho Se ninguém me dá igual a tua padinha 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4